Bom dia, gente gira! Então é assim, hoje eu vou-vos apresentar um pequeno treininho que vocês podem fazer em casa, sem nada, apenas com uma roupa confortável, uns tênis confortáveis e muita energia. É um treino para queimar gordura e poder fazer com aquecimento. Bora lá? É um treino para aquecimento. É um treino para aquecimento. E pronto, agora só tens que repetir isso 3 vezes, todos os exercícios que eu mostrei. E está feito! Um treininho para queimar umas gorduras localizadas. Basta repetires isso de 3 a 5 vezes por semana. Passado uma semana já vais ver resultados. Basta teres força de vontade e muita energia para conseguires mudar o teu estilo de vida. Só tu é que consegues, ninguém consegue fazer por ti. Obrigada por teres visto e se queres continuar a ver mais dicas, mais treinos, mais receitas, basta subscreveres que eu vou continuar a partilhar contigo tudo o que eu tiver para partilhar. Beijinhos, fica bem! Tchau! 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 Tchau!